Uma ilha grandíssima, dotada de uma natureza exuberante, paisagens deslumbrantes, uma ilha habitada por uma população cosmopolita e hospedeira. E se voltarmos a olhar para o mar como um setor essencial, temos todas as condições para garantir um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, equilibrado e altamente competitivo para o futuro gerador de dinâmicas transversais a todos os outros setores da economia regional e nacional. Capaz de gerar emprego e oportunidade de negócios para as novas gerações. Pregamos a importância da transformação e provaremos que ela é possível, necessária, que ela pode, sim, se realizar e beneficiar a todos. Esses desafios que nos transportam para uma nova era de mudança podem constituir uma oportunidade para a nossa ilha e para a nossa cidade se soubermos aproveitá-lo com inteligência. Aquilo é a evidência para conceder a devida importância ao essencial e, neste caso, também aquilo que é urgente. Neste quadro, uma necessidade já de algum tempo diagnosticada surge como premente a destabelecer uma descentralização das políticas sociais que seja capaz de promover a transferência de serviços e encargos, mas também de recursos e dotação orçamental suficientes como uma alternativa para prevenir ou mesmo minimizar as carências das pessoas, sobretudo uma conjuntura tão complexa e onde a ajuda e a solidariedade social poderão ser relevantes, mas nunca o meio central de resposta às necessidades dos cidadãos. Então... ... ... ...